Muito bem, meus amores, chegou a hora de comparar dois moedores lendários do universo do café. De um lado, o brasileiro Bravuit, que também é conhecido carinhosamente por Bravito, e do outro lado, o alemão Comandante C40, que é um dos moedores mais cobiçados do mundo. O que cada um tem de vantagem em relação ao outro? Isso você vai descobrir nesse comparativo, então já dá o like no vídeo e se inscreva no canal, porque isso aumenta em até 31% a precisão da sua escolha. Isso é comprovado cientificamente. Bora pro vídeo. Galera, antes de qualquer coisa, deixa eu dar um recado. Recentemente nós lançamos o curso de home barista do meu amigo Emerson Nascimento, que vira e mexe aceitado aqui no canal. Eu até postei um vídeo do último dia de gravação que apareceu no card agora. O Emerson, pra quem não conhece, é um dos melhores baristas do Brasil, já foi campeão duas vezes de Coffee and Good Spirits, já disputou o Mundial na Hungria e vai disputar o próximo Mundial agora em novembro em Taiwan. E eu participei da gravação desse curso na parte de roteirização, gravação e edição. Cara, o curso tá bem completão e até o dia 3 de agosto de 2021, ele vai estar com 30% de desconto em comemoração a essa primeira semana de lançamento. Então se você quiser ter acesso a esse conteúdo mais denso e aproveitar esse super desconto de 30%, dá uma olhadinha no primeiro link na descrição e adquira seu curso de home barista. E esse vídeo é um oferecimento de NET Cafés e eu usei esses cafés aqui no experimento do Bravito, do Comandante, cara. Eu usei o caramelo e mel nos coados e os expressos que você vai ver nesse vídeo foram extraídos com o caramelo e chocolate, cara. Um café que tem me agradado muito no expresso. E também, cara, eu experimentei o café gourmet, cara, e ele me surpreendeu no expresso, cara. Realmente foi um café que me surpreendeu. E ele tem um preço muito legal, cara, então vale a pena dar uma conferida nele. Você pode adquirir os cafés da NET Cafés com 20% de desconto ao usar o cupom NÃOSAOBARISTAVINDE. Então dê uma olhada no link da descrição e adquira seus cafés na NET Cafés. Eu vou começar esse comparativo pela construção. Como eu disse na introdução do vídeo, o Bravuit é produzido e desenvolvido e fabricado aqui no Brasil pelo Gilberto, né, da Bravo, que é o considerado o mago dos equipamentos do café não só aqui no Brasil, mas como no mundo. O cara é bem conceituado. E o Comandante é um moedor alemão, né, que foi produzido e desenvolvido na Alemanha e é considerado, assim, um padrão de qualidade de um moedor manual no mundo. E, cara, no quesito construção, os dois são muito top. O acabamento dos dois é impecável, você percebe, assim, de pegar na mão que são bem construídos, que são coisas sólidas. O Bravito é um tanque. Ele é todo construído em aço inox e alumínio anodizado, tanto corpo como copinho. A manopla é de madeira, né, e a alavanca é presa ao corpo através de um parafuso. E o Bravito usa moz de 47mm da Itamil, que é uma fabricante italiana de moz que equipa diversos moedores top de linha. Já o Comandante é construído com uma chapa de aço inox, ele é revestido por uma capa de madeira, né, que eu acho bem bonito. E o copo é de vidro e a manopla é de madeira também. Tem os acabamentos internos que são de plástico, mas é um plástico bem resistente. E o Comandante é equipado com as mozes Nitro Blade de 38mm, que são desenvolvidas e fabricadas pela própria Comandante e são de excelente qualidade. Nesse sentido, assim, da construção, eu acho os dois muito bons, muito bem construídos, mas como isso aqui é um comparativo, pelo fato do Bravito ser todo de metal, né, não ter um copo de vidro, que é uma coisa que pode quebrar, eu daria esse ponto, essa minha preferência para o Bravito, porque é só de pegar na mão você já percebe que é uma coisa que vai durar a vida toda. Mas agora no quesito portabilidade, eu já acho o Comandante um pouco mais interessante, por ele ser mais baixo, né, ele é menorzinho e ele pesa menos, né, ele pesa apenas 628 gramas. Já o Bravito, além dele ser mais alto, né, ele ocupar mais espaço, por ser mais alto, ele é quase um quilo de moinho, né, ele pesa quase um quilo, então no quesito portabilidade eu prefiro o Comandante. E quando o assunto é disponibilidade, o Comandante também ganha. Por ter uma produção maior e por ser importado oficialmente pela Academia do Café, cara, se você quiser comprar um Comandante agora, é só entrar no site e comprar. Já tem a pronta entrega. Mas no caso do Bravito, você precisa entrar numa lista de interessados, porque ele não tem uma produção contínua, né, a Bravo geralmente lança 3 lotes por ano, 2 a 3 lotes por ano, e, então assim, pode acontecer de você querer comprar um Bravito hoje e não estar disponível para venda e você ter que esperar o próximo lote. Então, no sentido de disponibilidade, o Comandante tem essa vantagem. E agora eu vou falar sobre capacidade, eu já adianto que os dois moinhos são excelentes nesse sentido, porque o Comandante comporta de 40 a 45 gramas se apertar um pouquinho, e o Bravito comporta até 50 gramas de café. E, cara, 40, 50 gramas de café é coisa pra caramba, então acredito que vai suprir a necessidade de todo mundo. Mas como o Bravito comporta mais café, eu daria essa vantagem, esse ponto pro Bravito. E agora eu vou falar sobre facilidade de limpeza, e nesse quesito eu prefiro o Comandante justamente por um ponto. Você consegue desmontar sem precisar de ferramenta alguma. Se você quiser tirar a mó, é só você desaparafusar ali os cliques da regulagem e você consegue tirar a mó pra fazer aquela limpeza mais superficial. Já o Bravito, ele precisa de uma... Obrigatoriamente ele precisa de uma chave Allen pra desaparafusar a mó, então você vai precisar de uma ferramenta, então ponto pro Comandante. Mas deixa eu falar de pegada e qual dos moedores teria a melhor pegada. Poxa, se for considerar apenas as manópolas, as duas são muito boas, cara. Talvez eu veja uma vantagenzinha na manopla do Bravito, né? Eu achei um pouco mais confortável, mas, cara, é muita questão de gosto. Mas, em relação à pegada, eu preferi a pegada do Bravito por quê? Por ele ser mais fino e por ter uma borracha ali ao redor. Cara, ele praticamente gruda na mão enquanto você tá moendo café. Já o Comandante, ele tem uma pegada boa, né? Pelo menos pra mim a mão funcionou, a madeira consegue aderir bem, ele não fica deslizando ali na sua mão. Porém, ele é um pouco gordo, então se a pessoa tiver uma mão um pouco pequena, talvez possa vir a sentir um pouco de dificuldade. Então, nesse sentido, eu vejo uma vantagem do Bravito. E agora vamos falar de estética. E, cara, sinceramente, eu gosto do visual dos dois moinhos. O Comandante tem esse visual mais rusco, né? Com madeira, com copo de vidro escuro, que eu acho bem estiloso, eu acho muito bonito, com o logo marcado em pirógrafo. Então, assim, ele é bem bonitão. E o Bravito já tem um visual mais bruto, que parece mais uma ferramenta, ele parece uma luneta, né? Até com essas marcações aí do anel de regulagem, eu acho maneiríssimo também. Porém, eu conheço algumas pessoas que não se agradam tanto da estética do Bravito. E, em relação ao Comandante, cara, é difícil conhecer uma pessoa que não goste, que não ache o Comandante bonito. Então, por esse parâmetro aí, né? Da opinião das outras pessoas que eu conheço, eu dou esse ponto pro Comandante. E sem contar nas gravações que o Comandante tem ali, né? Na área da regulagem, na MOA, enfim. Eu acho essas gravações bem estilosas, então, realmente, o ponto vai pro Comandante sim. E agora eu vou falar sobre usabilidade. Quem que ganha nesse sentido? Cara, eu passei duas semanas com os dois moinhos, lado a lado, né? Sendo usados lado a lado. E eu achei o Bravito muito mais fácil de usar no dia a dia do que o Comandante. Por ele ter aquele sistema de regulagem sem cliques, e que você consegue bater o olho e saber em que regulagem o moinho tá parado, cara, fica muito mais fácil de usar no dia a dia. Se você quer alternar, por exemplo, de uma regulagem de expresso pra uma regulagem de V60, é só bater o olho ali e girar o anel de regulagem. No Comandante, por ele usar um sistema de cliques, que é um sistema bom, né? Um sistema confiável. Mas assim, se você esqueceu qual clique o moinho tá regulado, você vai ter que fechar ele todo de novo e contar até chegar no clique desejado. O sistema de cliques não é ruim, eu gosto. Mas assim, quando você usa o sistema do Bravito, você não vai querer saber de outra coisa. Então, em termos de usabilidade, o Bravito ganha, na minha opinião. Mas o Comandante tem uma coisa interessante quando se trata de regulagem. Por ele ser um moinho que é usado no mundo inteiro por diversos baristas, eu até comentei isso no review do Comandante, né? Que apareceu no card agora. Cara, é muito comum você ver um barista comentando, Poxa, eu usei o clique tal do Comandante para essa receita. Então, você consegue ter um parâmetro de regulagem através dos cliques do Comandante. E como o Bravito é um moinho menos popular, mundo afora, fica um pouco mais difícil de ter esse parâmetro de regulagem. Mas assim, em questões de usabilidade no dia a dia, ele dá um banho. E agora eu vou falar do que mais interessa, que é a moagem. E para comparar esse quesito, eu fiz alguns testes. Eu testei lado a lado no Coado, eu testei lado a lado no Expresso e fiz um teste na Cruve, na Peneira Cruve. Eu gostaria de deixar claro que, infelizmente, eu não consegui fazer um teste às cegas, porque eu tentei marcar com o Pedro no Instagram Faz um Café, ele desmarcou, eu tentei marcar com o Emerson e ele desmarcou comigo. Então, eu tentei, mas é complicado. Mas deixa eu começar pelo teste da Peneira Cruve. Eu tentei regular os dois moinhos na regulagem mais parecida possível, né? O Comandante eu deixei na regulagem 20, no clique 20. E o Bravito eu deixei em uma volta e 30 pontos, que seria o equivalente. Usei a mesma quantidade de café nos dois, né? E peneirei o Café com a Cruve por um minuto. E os resultados foram os seguintes. O Comandante, ele gerou 33,79% de boulders, 59,31% de moagem regular, né? Que seria considerado o filé da moagem, né? A moagem ideal. E 6,9% de fines. Já o Bravito, ele gerou 44,37% de boulders, 52,11% de moagem regular e 3,52% de fines. Ou seja, o Comandante, ele entregou um montante maior nessa região que é considerada moagem ideal do que o Bravito. E apesar do Bravito ter entregado menos fines, ele entregou uma proporção maior de boulders, 10% a mais de boulders. Então, em teoria, né? Olhando os números, a moagem do Comandante nesse teste foi mais regular. E como isso interferiu na bebida? Teve muita diferença? Cara, teve diferença, mas não foi uma diferença assim tão absurda, não. Na verdade, as xícaras estavam bem parecidas. Mas eu achei, assim, analisando bastante, provando, provando, deixando esfriar, provando. Eu achei que a xícara do Comandante estava um pouquinho mais suave, mais leve, mais redondinha na boca. Então, se eu tivesse que escolher, assim, um preferido nessa extração de coados, eu diria que por uma leve vantagem, o Comandante me agradou um pouco mais. E nos expressos? Como é que eles saíram? Eu fiz o seguinte teste nos expressos. Eu peguei o mesmo café e fiz três extrações seguidas em regulagens diferentes. O Comandante, no clique 9, gerou um expresso de 40 segundos. No clique 10, o expresso saiu em 23 segundos. E no clique 11, saiu em 16 segundos. Sim, o espaço entre um clique e outro, né? Vocês poderam ver, né? Que é o clique 9, 10 e 11. Então, foram moagens, foram regulagens subsequentes, né? Foram regulagens seguidas. E o espaço entre um clique e outro é bem grande. E isso me obrigou a compensar com algumas gramas a mais de café, né? Uma grama e meia a mais, pra chegar ali naquele expresso padrão, ali naquele expresso perfeito pro meu paladar. Então, assim, pra regular o expresso pro meu paladar, eu não consegui fazer só com os cliques do Comandante, pelo menos com esse café que eu usei no teste. Já o Bravito, na regulagem 1 volta e 7, o expresso saiu em 31 segundos. Na regulagem 1 volta e 8, que seria a seguinte, saiu em 23 segundos. E na regulagem intermediária, né? Porque eu consigo colocar ali, por não ter clique, eu consigo colocar entre um ponto e outro. O expresso saiu em 26 segundos. Ou seja, com o Bravito é possível ter um ajuste muito mais fino do expresso, só usando a regulagem do moinho. Cara, no final das contas, os dois conseguiram me dar um bom expresso, um expresso com excelente sensorial. Mas, por eu conseguir ajustar só na regulagem do moinho com o Bravito, na verdade foi muito mais fácil de regular o expresso com o Bravito, eu dou, assim, essa vantagem pro Bravito. E lembrando que o Comandante que eu usei não tem aquela peça Red Clicks que deixa ele com mais cliques e, consequentemente, melhora o desempenho nos expressos. Ele tava ali 100% original. E agora eu vou tratar da velocidade dos dois moinhos. E para moer 20 gramas de café no clique 20, que seria uma moagem média de V60, o Comandante demorou 48 segundos. Já o Bravito levou apenas 25 segundos para moer também 20 gramas de café na regulagem 1 volta e 30 pontos, que seria o equivalente ao clique 20 do Comandante. Agora, com uma moagem de expresso, o Comandante, no clique 10, demorou 1 minuto e 10 para moer 20 gramas de café. E já o Bravito demorou apenas 38 segundos para moer 20 gramas de café para expresso na regulagem 1 volta e 7. Então, no quesito velocidade, cara, o Bravito ganha de lavada. Para você ter uma noção, ele consegue moer para expresso mais rápido do que o Comandante moe para coados. Ele é bizarro de rápido, até a gravação desse vídeo de hoje tem alguns outros moedores vindo aí, né? Eu não sei se isso vai perdoar por muito tempo, mas até a gravação do vídeo de hoje, ele foi o moedor mais rápido que eu já usei. E no quesito preço, cara, tem muita diferença entre os dois? Cara, é uma diferença grande, grande. Mas quão grande seria essa diferença? Seria uma diferença de mil reais. O próximo lote do Bravito vai ser vendido por 1.900 reais e o Comandante, ele é vendido atualmente por 250 dólares e aqui no Brasil, em real, ele é vendido por 2.995 reais. Então, é óbvio que o Bravito tem uma vantagem nesse quesito preço, afinal, ele é 1.000 reais mais barato. Galera, na descrição do vídeo, eu coloquei uma listinha ali com os pontos que eu levantei nesse comparativo e qual moedor eu prefiro em cada ponto, para ficar mais ilustrativo. E para concluir o raciocínio, eu digo que, por pouco, o Comandante me agradou mais nos coados do que o Bravito. E o Bravito, para mim, foi bem melhor no Expresso do que o Comandante. E ele é bem mais rápido também, né? O Bravito é bem mais rápido do que o Comandante e é um ponto a se considerar. Cara, os dois moinhos são excelentes, eu acho que a pessoa que comprar cada um deles vai estar muito bem servida. Mas assim, se você preza por velocidade, preza por extrações de Expresso, eu acho o Bravito uma opção melhor. E se você busca por uma extração de coados de muita excelência e quer ter o mesmo moinho que diversos baristas têm mundo afora, o Comandante seria uma melhor opção. Eu sei que o preço pesa muito na decisão final, na escolha final, mas vamos imaginar que esses dois moedores fossem o mesmo preço, custassem o mesmo preço. Qual que seria a sua escolha? Me conta aí nos comentários. E é isso, fechamos esse vídeo por aqui e um beijo para vocês. E é isso, fechamos esse vídeo por aqui.